Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alvin Nascimento E hoje é dia de aula super, super, super especial aqui no canal Hoje é dia de panda no nosso canal Gente, pra fazer esse panda vocês vão precisar de massa branca e massa preta da Inkway, tá bom? Lembrando pra vocês, não se esqueçam de dar o like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Compartilhe o vídeo aí pra mais pessoas aprenderem a fazer nossas aulinhas E é isso aí Tenho mais um recadinho pra dar pra vocês hoje Que é o lançamento da nossa nova aula virtual Gente, nossa nova aula virtual é a aula do Gênero Vocês estão vendo aqui Tem duas versões dele Com essa aula você vai aprender a fazer ele nessas duas versões A aula é técnicas avançadas Pagamento facilitado Tem promoção de lançamento A pré-venda, a aula tá por R$60 Você pode parcelar utilizando o PagSeguro Pagamento, depósito, caixa ou Santander E você não pode perder essa aula Que vai ser lançada no final do mês Dia 30 de setembro A aula já vai estar no ar E você comprando antecipado Você tem 50% de desconto Então aproveite Garanta essa super oferta E é isso aí, gente A peça fica com 45 centímetros Nós vamos sortear uma vaga lá na nossa página No Facebook Então já vai lá pra saber todas as regras Então fiquem aí com a aulinha do Panda Beijão pra vocês e até o próximo vídeo E vamos começar aqui usando 95 gramas de massinha branca da Inkway A massa que não precisa de clareador Eu vou fazer uma bola E acomodar uma bolinha de isopor De 30 milímetros Dentro dessa massa branca Vou fechar aqui em cima Não precisa ter muito cuidado com o acabamento Porque essa parte aqui A gente ainda vai forrar com massa preta Por enquanto vamos deixar assim Agora eu vou reservar duas bolinhas de massa preta 26 gramas cada uma mais ou menos Vou fazer duas coxinhas gordinhas Sem ponta Nessa parte mais redondinha Eu vou fazer dois cortes com uma gravata Pode usar uma faquinha também A gente vai usar cola Tec Bond número 2 E vai fixar esses pezinhos aqui Um do lado e um do outro lado Do que vai ser a barriguinha do nosso Panda Eu agora reservei 118 gramas de massa branca Fiz uma bola e achatei aqui na minha placa Aqui eu tenho uma bola de 60 milímetros Que eu já passei cola branca nela Deixei secando E eu vou acomodar esse círculo aqui Bem em cima dessa bola de isopor Todo esse excesso de massa Eu vou jogar aqui pra trás da cabecinha dele E vou com um rolinho Tirando aqui as imperfeições Tirando as marcas de mão Jogando todo o excesso de massa pra trás Depois que a gente cobrir toda a bola de isopor Então a gente vem realizando com a palma da mão Pra tirar todas as marcações Na parte frontal aqui da cabeça Eu já deixei um excesso de massa proposital Pra fazer isso aqui Fazer essa marcação com um rolinho Pra fazer a divisão entre a testa E as bochechas do nosso ursinho Panda Vou fazer duas marquinhas aqui com um esteca menor E a gente vai separar aqui beliscando Que vão ser as bochechas do nosso Panda Esse volume de massa que ficou no meio Vai ser o focinho dele Então a gente vai vir aqui com o marcador de boca Da Bluestar Esse aqui é o menor Então eu vou fazer duas marquinhas Uma do lado da outra Que vai definir o focinho dele Com o boleador Eu vou fazer aqui as marcações dos olhos Tô fazendo elas levemente voltadas pros lados Com a agulhinha da ponta boleada Eu tô definindo aqui o lábio inferior dele Feito isso eu vou deixar essa parte secando um pouco E vou voltar pro corpinho Então aqui eu vou reservar mais de 26 gramas de massa preta Fiz uma bolinha Fiz um rolinho e achatei Vou passar água aqui em cima Já dei uma ressecada E vou fixar essa massa preta no topo Vou reservar mais duas bolinhas de 4 gramas Cada uma de massa preta Vou fazer dois rolinhos E vou encaixar aqui Entre o pezinho E o corpinho do Panda Isso aqui vai dar forma ao joelhinho dele Com o estequinho aqui A gente vai fazer na união da massa preta Gente eu quero convidar vocês pra conhecerem o nosso Instagram Que é o Arroba Modelando em Biscuit Lá tem muitas novidades A gente sempre tá postando todos os nossos trabalhos Lá Então eu peço pra vocês Seguirem lá no nosso Instagram Tá bom? Eu fiz uma bolinha de pouco mais de 4 gramas de massa preta E colei aqui atrás Que é o rabinho do pano Eu separei também aqui Um coração de 10 gramas de massa vermelha Eu fiz uma coxinha Achatei ela na palma da minha mão Vou fazer um corte aqui na parte gordinha E dar umas beliscadas pros lados Pra que ele fique nesse formato aqui de coração Vou arrumar ele bem direitinho Que ele fica sem imperfeições A cabeça já deu uma ressecada Então agora eu reservei Duas bolinhas de massa preta Não tem uma quantidade exata É uma quantidade que caiba aqui nas cavidades Que não fique muito saltada Tá? Então eu umedeci as cavidades E é só a gente encaixar a massinha preta Feito isso agora eu venho com um boleador pequeno E vou fazer mais uma cavidade aqui No meio da massinha preta Peguei aqui uma micro bolinha de massa preta Fiz um rolinho E vou colar com cola instantânea aqui Na pontinha do focinho dele Duas micro bolinhas brancas agora Vou umedecer aqui as cavidades dos olhos E é só encaixar Pras orelhas eu separei duas medidas de 5 gramas cada uma Fiz duas bolinhas Achatei elas E vou fazer aqui duas marcações no meio com um boleador Vou passar um pouco de cola instantânea aqui nessa parte de baixo Que eu também achatei E vou colar aqui bem no topo da cabeça Vou reservar agora duas medidas de 22 gramas De massa preta Fiz duas coxinhas alongadas de mais ou menos 7 centímetros Dei uma achatada aqui na parte mais gordinha Fiz um pequeno corte aqui no meio E outro aqui na parte mais gordinha Pra separar o polegar E vamos fazer dois iguais Daí a gente vai usar cola instantânea Pra colar um de cada lado E também vou colar o coraçãozinho aqui Na mão dele Usando um boleador e tinta acrílica preta A gente vai fazer aqui a pintura dos olhos Com o pincel de pelo curto Esse aqui eu estou usando o pincel Marta da Condor A gente vai fazer sobrancelhas E também vou dar uma ruborizada aqui nas bochechas dele Usando o giz pastel vermelho A gente vai precisar agora de um palito de bambu Mais ou menos 10 centímetros Pra fixar a cabecinha dele Passar um pouco de cola instantânea em volta E é só acomodar a cabeça no corpinho E tá pronto nosso panda Espero que vocês tenham gostado Beijão pra vocês e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo